O que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra dragão? Uma pessoa desprovida de beleza ou um lagarto alado gigante que gospe fogo? Eu acho que é a segunda opção, né? O interessante é que quando procuramos estudar e conhecer mais sobre dragões, descobrimos que essa imagem tradicional do dragão que gospe fogo é apenas uma das variações dessas criaturas. Fala, caçadores! Eu sou o Lucas Bellamy, a voz, o coração e a alma por trás dessas histórias de mitologia aqui no YouTube e lá no TikTok. E no vídeo de hoje eu vou lhes apresentar um top 5 das espécies de dragões que ninguém conhece. Ou quase ninguém, né? Vai que você é estranho e você conhece. E da ordem eu vou colocar um menos raro até o primeiro que vai ser o mais raro de todos. Então assiste esse vídeo até o final, deixe um comentário sobre o que você achou. E se vocês quiserem mais vídeos sobre top 5, coloca aí embaixo também. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o likezão e bora pro vídeo. Meu Deus, eu não sei falar esse nome, vou botar no Google aqui, peraí. Wyvern. Pfff, eu falei viverne, cara. Não, não, vamos começar de novo. Top 5, Wyvern. O Wyvern é uma criatura alada lendária, com uma cabeça de dragão, corpo reptiliano, apenas duas pernas e uma cauda farpada, que cospe fogo e possui uma mordida venenosa. O Wyvern tem garras semelhantes a águias, e uma mandíbula com um bico, que é essencial para o transporte de alimentos. E também tem um ferrão mortal na ponta da sua cauda. Eles vivem em bandos e em cavernas ou tocas protegidas, geralmente encontradas em florestas e boscas. Eles são agressivos por natureza e atacam qualquer coisa que se mover pra se alimentarem. E assim como os dragões, eles são atraídos por objetos brilhantes e pedras preciosas. Mas são muito menos exigentes. Em seus tesouros, conterão tanto lixo como ouro. Ele fica na quinta colocação, porque ele não é um dragão muito incomum. Top 4, Drake. O Drake é um dragão com quatro membros e sem asas. Muito parecido com um lagarto. Embora seja gigantesco, muito maior do que um lagarto grande. Mas geralmente essas criaturas têm corpos baixos. Muito parecidos com crocodilos de jacarés. Pois andam rastejando com as suas barrigas encostando no chão. Eles são um pouco mais incomuns de serem encontrados como os Wyverns. Mas ainda assim, não são seres raros. Talvez o crocodilo seja um possível descendente. Porque pra mim, o crocodilo é um bicho de outro mundo. O crocodilo pra mim é um dinossauro. Top 3, Verme. O Verme é um ser mítico descrito como uma serpente e dragão gigante. E em sua representação mais comum, ele é uma criatura sem asas. Com um corpo de serpente e uma cabeça de dragão. Eles têm poderes elementais e muitas vezes dão baforadas venenosas mortais. E possuem a capacidade de regenerar ou recolocar pedaços de seus corpos que foram cortados. Sendo uma espécie de dragão rara. Top 2, Amphitheere. Eu tenho certeza que eu falei esse nome errado. Amphitheere. 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 Tá, vai isso mesmo. Amphitheere são uma das espécies de dragão mais rara de todas. Eles são répteis grandes e coloridos. Que possuem a aparência geral de uma cobra. Com um pescoço longo e uma cabeça grande. Tem mandíbulas enormes e uma cauda longa e afiada. No entanto, eles possuem muitas características derivadas de um pássaro. Eles possuem asas imensas e emplumadas. Geralmente com uma coroa de penas contornando a parte de trás da sua cabeça. Em algumas versões, eles podem ter asas de morcego. E uma cauda com ponta de flecha muito parecida com o Viverne da nossa quinta colocação. E detalhe, nem todos os Amphitheere cospem fogo. E por último, na nossa primeira colocação, a espécie de dragão mais rara que existe. Top 1, Meio Dragão. Descendentes de humanos e dragões, os Meios Dragões são conhecidos por sua ferocidade e versatilidade. Disse nas lendas que eles existiam há milênios. E são seres de uma natureza não muito conhecida. O Meio Dragão é um ser raríssimo. Mas não só pelo fato de serem filhos de dragões como humanos. Mas também por existirem e sobreviverem. Pois geralmente quando nascem, após saírem dos ovos, são mortos pelos seus pais dragões. Entre os humanos são temidos devido a sua aparência com traços de dragões. Tendo a pele da cor do dragão ao qual descendeu. Também com escamas pelo corpo, chifres e cauda. São extremamente fortes, resistentes e algumas espécies podem voar ou cuspir fogo. Alguns estudiosos afirmam que os Meios Dragões são apenas dragões que optaram por permanecer na forma humana através da sua magia. Muito burros, cara. Porque se eu fosse um dragão, eu ia com certeza que eu ia ser um dragão. Ia queimar todo mundo que mexia no saco. Dracares! E por isso, os Meios Dragão vão ocupar o nosso primeiro lugar no pod dos top 5 dragões mais raros. Se você conhece alguma espécie de dragão que eu não falei aqui, comenta aqui embaixo que eu vou dar uma pesquisada. Posso até fazer um vídeo sobre. Comenta também se você concorda com esse top 5 ou se você acha que dá pra dar uma mudada aí. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E me segue pra próxima história. Transcrição e Legendas Pedro Negri